Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne, galera, isso aqui é um videozinho bem rápido, só pra você não esquecer de passar na loja de itens do Fortnite Cara, tá com uma skin irada aqui, bom, eu pelo menos achei muito irada, pacotão Rick Grimes, é galera, tá aí ó, vocês acham desse pacotão? Olha que skin maneiríssima, essa bola de futebol aqui atrás, parece que não tem nada muito a ver, mas o casaco do cara, fucking dead, ai tá sensacional essa skin aqui hein, ai sensação das costas, tá sensacional, show, ó, passador aqui na mão Cara, sensacional, acho que vale a pena você pegar, e eu vou pegar aqui, vamos lá, peguei, show de bola, já vou equipar tudo, já vou equipar tudo que eu achei muito maneiro Corre que são só 5 horas pra você pegar lá, 5 horas, beleza? Não esquece, se a dica foi boa, se inscreve aqui no canal, tem outras coisas também que você pode querer pegar Mas assim, o negócio de Halloween, caraca, essa aqui tá muito bonita hein, bem bonita essa aqui Vamos aqui de Halloween, você pode querer pegar, eu pra mim não acho muito, até uma sensação, essa aqui também tá maneira cara, Zé Abóbora, que irada, cabeça, não, essa Zé Abóbora tá muito maneira cara É, tem cada skin irada né cara, olha de terno e gravata aqui, que maneiro, não, mas não vou pegar agora não Mas eu achei maneiro, tinha que ter um favorito né, você podia poder favoritar Mas então é isso, se for a dica, só corre lá, passa e não esquece que vai acabar isso aqui, tá? Rapidinho, vai lá, vai lá, valeu, deixa seu like, um abraço, até o próximo vídeo, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau